Fala meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dynasty Warrior 9 e vamos continuar a história da nossa guerreira aqui pessoal, encerrar esse capítulo 9 aí com a morte de Guan Yu e vamos iniciar um novo capítulo depois rapaz, essa personagem tem muito capítulo, eu não esperava que a história dela fosse tão grande então pessoal, vamos começar uma ótima sexta-feira a todos vocês e um excelente final de semana Não há nada. 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 São João, senhor. Isso é o seu nome. Manchou, o que é o final? Sim. Eu tenho uma forma de fazer. O que é isso? Eu não vou deixar de deixar. Eu acredito que a gente vai continuar. Eu vou continuar a lutar. Como é isso? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não há nada de vergonha, não é? Não há nada de vergonha, mas... Eu não tinha que vergonha, mas... Então... Eu vou fazer o que você quer. Sim. Vem! Vem o que você faz? Vem o que você faz? Vem o que você faz? O que é isso? 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 É isso aí. Música Então, como você quer vir, você quer ir? Você quer ir? Você quer ir? Você quer ir? Eu também, você quer ir? Você quer ir? Eu não sei. Eu sou de você. Eu sou de você. Eu sou de você. Eles dizem que ela é muito mais difícil. Eu sou de você. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Póximo em todo que pense. O que é isso? O que é isso? ÉB-FORM. A QUAL DOES A CRIBA? ÉB-FORM. Você tem uma arma de espelha? Vou te ajudar! Estou na minha vida! Está uma vez, que não tenha! Agora é o seu corpo. Você está com medo de me ajudar. Você está com medo de me ajudar. Você está com medo de me ajudar. Estou com medo de me ajudar. Você está com medo de me ajudar. Tchau, tchau. 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 Tchau.